Um sinal de trânsito tem irritado os motoristas que passam em um cruzamento da Leitão da Silva em Vitória. O motivo você confere agora. Sinal verde para quem sai da rua Neves Armão na Praia do Soar em direção a este cruzamento na avenida Leitão da Silva. Mas não por muito tempo. Já o sinal vermelho demora 1 minuto e 25 segundos para abrir. Entre os motoristas sobra reclamação. Esse sinal demora demais, demais e fecha rápido demais. De manhã cedo é bem complicado, bem complicado porque o sinal abre e fecha muito rápido e o trânsito aqui fica bem mais lento. O que a senhora acha desse sinal aqui, hein? Ele é muito rápido. Atrapalha muito? Muito, atrapalha muito, atrasa muita gente. 10 segundos. Este é o tempo em que o sinal fica aberto. Mas para tentar não ficar parado, muita gente opta por furar o sinal, que frequentemente acaba em acidente. Em poucos minutos no local é possível flagrar casos de desrespeito à sinalização. A gente nunca consegue atravessar, abrir e fechar. Se tiver cinco carros na sua frente, você não consegue ultrapassar mais. Às vezes tem muito acidente também, porque a pessoa quer passar no sinal amarelo e às vezes tem acidente por isso. Você já veio até acidente? Sim, várias vezes. De acordo com o secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, o pouco tempo disponível no sinal é para não prejudicar o fluxo na Leitão da Silva. Especificamente nesse cruzamento, a gente tem um semáforo de três tempos que, de fato, interrompe bastante o trânsito nas duas vias que querem acessar a Leitão da Silva. Então, se você somar o tempo de uma via e da outra, dá um tempo bastante considerável em que a própria Leitão da Silva, que é uma via arterial, fica fechada. E o privilégio, nesses casos, sempre é da via arterial. As vias secundárias, elas ficam sempre em segundo plano. Até porque, se eu não esvaziar a via arterial, não adianta eu ter um tempo maior aberto para a via secundária, porque não tem espaço para os carros entrarem na via arterial. Então, ficaria o tempo aberto, mas os veículos sem conseguir entrar na via arterial. O secretário explica também por que o motorista enfrenta tantos sinais vermelhos nas principais vias de Vitória. A gente tem apenas dois grandes eixos de deslocamento na cidade. O eixo central, que é o principal, que vai da Avenida Fernando Ferrari, Reta da Penha, Avenida Vitória, até chegar na Jerônimo Monteiro e Segunda Ponte, lá no centro. E o eixo Orla-Beira-Mar. Isso vai cair sempre em um dos dois grandes eixos de circulação. Acontece que, vou te dar um exemplo muito claro disso. A Avenida Reta da Penha. A gente não consegue uma sincronização semafórica desde o início, ali no Boulevard, por exemplo, até a Ponte da Passagem, porque no meio da Reta da Penha você tem entrada, um volume muito grande de entrada de veículos, que, por exemplo, cortam através da Avenida Rio Branco e também a Avenida Maruípe. Desemboca um volume muito grande de veículos nessas duas vias.